Um salve com muita alegria a todos os meus irmãos de Rio de Janeiro e da Grande Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu venho aqui convidar vocês para a 12ª Caminhada Nacional em Defesa da Liberdade Religiosa, que vai acontecer agora, 15 de setembro, domingo, a partir das 11 horas da manhã. A concentração vai ser no posto 6 de Copacabana. Galera, chega mais cedo lá, vai concentrando, vamos unir forças, vamos mostrar a cara, principalmente nós da humana, mostrar a nossa cara, engrossar as fileiras para mostrar que nós merecemos sim, não só ser tolerados, mas que merecemos ser respeitados e merecemos ter o direito de praticar os nossos cultos, de praticar a nossa amada religião de humana. Então, domingo, 15 de setembro, não perca, não esqueça, convide, faça um chamamento para os seus amigos, vão, compareçam, cheguem um pouco antes, a partir das 11 horas da manhã, posto 6, Copacabana, agora, domingo, 15 de setembro, 12ª Caminhada pela Defesa da Liberdade Religiosa. Galera, conto com a sua presença. E eu quero deixar aqui um grande abraço para todos os meus irmãos do Tecaf, o pai Marco Xavier e o pai Anderson, do Muda, Movimento Muda Umbanda, que é uma coisa que faz parte de mim, que eu amo e que eu apoio, mande boa, apoio o Muda. Conto com a sua presença no domingo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto